Nós já fomos crianças e jovens Hoje estamos na terceira idade Mas a vida pra nós continua Cheia de felicidade Nós já fomos crianças e jovens Hoje estamos na terceira idade Mas a vida pra nós continua Cheia de felicidade Temos fé, temos vitalidade Temos Deus que não nos deixa sós A alegria, o amor e a esperança Mostra o jovem que existe em nós A alegria, o amor e a esperança Mostra o jovem que existe em nós Salve a terceira idade Salve a terceira idade Vejam que turma legal Vejam que alto astral Viva a terceira idade Salve a terceira idade Salve a terceira idade Vejam que turma legal Vejam que alto astral Viva a terceira idade Nós já fomos crianças e jovens Hoje estamos na terceira idade Mas a vida pra nós continua Cheia de felicidade Nós já fomos crianças e jovens Hoje estamos na terceira idade Mas a vida pra nós continua Cheia de felicidade Temos fé, temos vitalidade Temos fé, temos vitalidade Temos Deus que não nos deixa sós A alegria, o amor e a esperança Mostra o jovem que existe em nós A alegria, a alegria, o amor e a esperança Mostra o jovem que existe em nós Salve a terceira idade Salve a terceira idade Vejam que turma legal Vejam que alto astral Viva a terceira idade Salve a terceira idade Salve a terceira idade Vejam que turma legal Vejam que alto astral Viva a terceira idade Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 Legenda Adriana Zanotto